Olá, meu nome é Valderley Jesus. Bom, o Ivan falou sobre o poder da mente subconsciente e como programá-la, né? Como programar a sua mente subconsciente para que você possa realizar todas as coisas que você deseja realizar, alcançar todos os seus objetivos e tornar isso de fato real e de fato possível na sua vida, né? Porque hoje a gente vê muito falar sobre a mente, o poder do subconsciente, o poder da mente, o poder do nosso pensamento, o poder do pensamento positivo e essa coisa toda de mente subconsciente, como usar o cérebro para viver melhor, para viver mais, para atrair dinheiro, para conquistar nossas metas, enfim, seja como for, a gente está ouvindo falar disso de várias formas e em abundância na internet aí, muita gente falando, só que a maioria das pessoas não sabe como programar a própria mente para alcançar os próprios objetivos, né? Na verdade, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas nem sabe que de fato isso é possível fazer, que é possível a gente, nosso poder, nosso real, condicionar nossa mente para alcançar os nossos objetivos, para alcançar as nossas metas, para ganhar mais dinheiro, para atrair relacionamentos mais saudáveis, enfim, para fazer da nossa vida algo que de fato vale a pena, algo que seja realmente grandioso, algo que seja realmente, que vá fazer impacto, criar impacto na vida, na comunidade, na vida de outras pessoas. Bom, então como nós podemos fazer isso, né? Como nós podemos de fato reprogramar a nossa mente, né? É importante saber que a sua mente, ela já é programada, né? Ela vem pré-programada desde quando você é criança. Quando a gente nasce, quando nós nascemos, na verdade, não temos esses programas, a não ser os nossos programas de vidas passadas, a gente já entraria em outro âmbito de conversa, outro nível de conversa, mas não é o foco desse vídeo que você tem que programar a sua mente. Mas nós nascemos, teoricamente, nós nascemos livres de memórias, né? De crenças, desses pensamentos negativos ou pensamentos positivos. Simplesmente nascemos, nós não pedimos, quando nós nascemos, nós não pedimos para nascer baixo, alto, gordo, magro, branco, negro, careca, cabeludo, não tem nada disso. Simplesmente a gente nasce. A gente não está se importando com que jeito que vai nascer, apenas nasce, né? E depois, com o tempo, a gente vai adquirindo as nossas crenças, de acordo com aquilo que a gente vai ouvindo, aquilo que a gente vai vivenciando, aquilo que a gente vai prestando atenção. Então, mas como nós adquirimos a nossa crença, né? Como é que o nosso subconsciente já foi programado? Ele é programado desde de criancinha, quando você tem lá de até 6, 7, 8 anos de idade, a sua mente, basicamente, é uma taça que está aberta, que está receptiva a sugestões, a orientações. Então, tudo aquilo que você vai ouvindo, aquilo vai ficando guardado aqui, porque não tem aqui agora, não tem ainda aqui uma porteira, uma barreira, um porteiro que fique dizendo esse aqui passa, esse não passa, esse passa, esse não passa, esse é bom, esse não é bom. Simplesmente, você vai ouvindo, vai aprendendo alguma coisa de alguma forma, e isso vai ficando armazenado na sua mente. E isso vai, ao longo da vida, de repente, você está com 30, 40, 50 anos, e nunca se deu conta de que a sua mente foi programada para você viver na escassez, para você viver de fracasso em fracasso, para você viver de limitações, para você viver com seus pensamentos positivos, negativos, os seus paradigmas são traçados para que você siga a comunidade, siga a sociedade, siga a maioria, e a maioria, nós sabemos que a maioria não está necessariamente realizando grandes coisas, né? Então, talvez nós não quisermos, não queremos ir para onde a maioria está indo, talvez nós queremos traçar um caminho de frente, nosso próprio caminho. E para isso, nós temos que fazer agora o quê? Reprogramar a nossa mente, né? Então, é importante saber, por isso é importante saber esse processo de como a mente foi programada. E basicamente, a nossa mente foi programada como o quê? Informações, repetição de informações. Ou seja, você pega a informação daqui, dali, 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 e vai colocando tudo isso na mente. E isso vai se repetindo, não uma única vez, mas isso vai repetindo todos os dias, se você ver aquilo, de repente os seus pais, você vai ouvindo as coisas dos seus pais, e coisas que desacreditavam, que você talvez nem acredite, mas simplesmente você aceita como verdade, porque o que você está aprendendo com eles são pessoas que têm influência sobre nós, quando nós somos crianças, os pais, os professores, o ministro da igreja, o líder da igreja, seja o padre, o pastor, quem for, ele está lá e tem alguma influência. E isso vai condicionando a gente. Eu lembro que quando eu era bem jovem, era adolescente, eu trabalhei alguns dias com uma igreja na minha cidade, e quando eu fui para receber, o padre não queria pagar, não queria pagar direito lá como era combinado, e eu fiquei muito bravo, claro, eu queria meu dinheiro, eu tinha trabalhado para ele, e o padre falou, meu filho, você gosta muito de dinheiro, não pode gostar de dinheiro, porque é pecado, dinheiro faz mal, aquilo, quando você é criança, muito jovem, você pega aquilo, se você não sabe, ainda não sabe desses paradigmas, dessas coisas, aquilo vai ficando na sua mãe, porque é um líder da comunidade, e está dizendo que aquilo faz mal. Só que para mim, na minha visão, na minha cabeça, o padre estava gostando de dinheiro do que eu, que não queria pagar meu dinheiro, eu tinha trabalhado. Então, ele estava fazendo mais mal, estava vendo mal pelo que eu queria me pagar, na verdade. Então, é isso, isso vai pegando, essas informações, isso vai se repetindo, e a gente vai guardando isso na mente. Ah, dinheiro é a raiz de todo o mal. Ah, com 50 anos, a fulana está doente, mas já está velho, já com 50 anos, já viveu muito. Ou seja, é normal você ficar doente com 50 anos, com 60 anos. É normal isso, a doença faz parte da idade. Enfim, dinheiro, você não pode gostar de dinheiro, porque dinheiro faz mal, dinheiro é o mal do mundo. E, na verdade, a Bíblia não diz que o dinheiro é o mal do mundo. Ele diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é que é o mal, não é necessariamente o dinheiro. O dinheiro é uma energia de troca, você pode comprar, trocar e criar abundância na vida de outras pessoas, e na própria vida. Então, o dinheiro não é mal, o dinheiro em si é intrínseco, não é mal, não é ruim. É como uma corda, eu ouvi isso, acho que foi o Dr. Lair Ribeiro que falou, é como uma corda, você pode usar uma corda para fazer alguma coisa útil, você pode usar uma corda para se enforcar. Então, é mais ou menos isso, o dinheiro não é mal ou bom, não é nada disso. Ele simplesmente é as pessoas que fazem dele o que ele pode fazer, porque ele pode tanto ser usado, ele é um poder que pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, cada um faz dele o que quiser. Tá, aí, até nós termos consciência disso, nossa mente é programada basicamente negativamente. Nós somos programados para aprender que dinheiro faz mal, que dinheiro é mal, que dinheiro é ruim, que pobre não vai para o céu. Aliás, que pobre é humilde, pobre é que vai para o céu, rico não vai para o céu. É mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Tem essas coisas, essas bobagens que a gente ouve, que a gente vai acreditando nisso. Então, a gente é programado negativamente. Agora, cabe nós fazer para nos reprogramar positivamente, nos reprogramar de forma corretamente para condicionar a nossa mente, para estar de acordo com os nossos objetivos. Esses objetivos podem ser dinheiro, pode ser um relacionamento saudável, pode ser o que for que nós queremos fazer. E que nós precisamos nos livrar de velhos paradigmas que estão nos puxando, nos travando, nos deixando lá embaixo. Então, vamos ver três etapas, três etapas simples, três etapas básicas que nós podemos fazer para reprogramar nossa mente. O primeiro delas, manter a sua mente aberta para a possibilidade. novas possibilidades, acreditar que algo mais é possível. O seu primeiro, acho que o Napoleão riu, o primeiro passo para a realização é o desejo. Então, se você deseja mudar, o seu primeiro fato, o seu primeiro ponto para a mudança, o seu primeiro passo é o desejo, o desejo de mudar. E o desejo de mudar, você tem que deixar a sua mente aberta para a possibilidade. Se você não tiver aberta para a possibilidade, como que você muda? Você não muda se você não se disponibilizar a possibilidade, a possibilidade da mudança. Então, é preciso mudar, é preciso estar disponível na mudança, é preciso aceitar que a mudança vai acontecer. E, às vezes, a mudança dói, porque, realmente, quando a gente não está acostumado a estar na zona de conforto, a mudança dói. Você tem que deixar a sua mente aberta às possibilidades. Saber que coisas que você talvez não esteja acostumado hoje no seu dia a dia, mas que você vê notícias, que elas são possíveis também para você. Por exemplo, é possível você também ganhar um milhão de reais em um ano? É possível. Se outras pessoas fizeram isso, você também pode fazer. Agora, a questão é, como eu posso fazer isso? Como é que essas outras pessoas que fizeram isso chegaram, de fato, lá? Chegaram lá. Como é que pessoas que saem do nada, do lugar nenhum, chegam ao longe, chegam lá, conquistam o sucesso, né? Lembrando que sucesso, ele é meio genérico, né? Nesse sucesso genérico, você tem que ter o seu próprio sucesso. Se o seu sucesso for dinheiro, tudo bem. Seu sucesso pode ser dinheiro, pode ser uma casa própria, pode ser um carro, um casamento. Mas essas pessoas que saem daqui do nada, da pobreza, e chegam lá ao nível de riqueza, de milionários, como que elas conseguem fazer isso? O mindset, né? O mindset está na moda, o mindset, né? A mentalidade dessas pessoas, elas simplesmente, elas se... Elas transpassaram esses paradigmas da sociedade, que dinheiro isso, que aquilo, e elas foram para cima. Por quê? Porque elas se permitiram acreditar que elas também podiam chegar mais longe onde outros homens já chegaram. Então, nós também precisamos deixar a nossa mente aberta, a possibilidade. Não nos trancar. Às vezes, nós temos uma oportunidade, alguém nos fala, nos mostra, nós vemos alguma coisa que é possível, nós simplesmente nos trancamos, né? Simplesmente não aceitamos aquilo como verdade, né? O Poderon Rio fala isso no livro, lá, quem pensa e enriquece, né? Nossos paradigmas, né? Ele... Vai nos tendenciar a recusa dessas coisas, dessas novidades, das coisas que nós não entendemos, nós não conhecemos. Nossos paradigmas vão fazer com que nós rejeitamos isso, rejeitemos, né? E nós devemos insistir nessas coisas, buscar mais informações. Como que essas pessoas fizeram isso? Talvez elas saibam de algo que eu não saiba. Então, qual que é o procedimento mais inteligente a fazer? Aprender isso que elas aprenderam, para que eu também possa chegar lá. Se isso for o meu objetivo, claro, cada um tem que ser o seu próprio objetivo, né? Isso tem que ser o seu próprio sucesso. Bom, então, nas áreas que você quer sucesso, siga essas pessoas que têm sucesso e vá mudando, e vá se abrindo para novas possibilidades. Uma outra coisa que você pode fazer para ter controle sobre os seus pensamentos, sobre a sua mente, é... É... Meditação. Meditação. Como que é? Meditação, ela te dá um controle, um controle mental, né? Você vai aprender aqui a tua mente. Porque a nossa... A nossa mente passa milhares, milhões de pensamentos diários, todos os dias, todos os dias. Pensamentos que, às vezes, nós nem mesmo percebemos, eles passam lá. E... Às vezes, ela fica pensando... Você está pensando uma coisa, depois pensa outra. Você está pensando que não sabe nem o que estava pensando antes, mas ela fica pagarelando, né? Ela fica conversando, conversando ali, não é quieta, né? Eu passo muito isso, né? Porque a minha cabeça, ela pensa mais do que eu consigo produzir, então... Ela fica passando. Então, é importante essa meditação. Você vai tirar um momento no seu dia, algum tempo, para você meditar. Você simplesmente acalmar, aquietar a sua mente e organizar os seus pensamentos, né? Simplesmente respirar, deixar... A focar nessa respiração e deixar que esses pensamentos passem lá, como se fossem nuvens no céu. Que você não... Você está lá, ele passou, você sabe que passou, mas isso não vai afetar a tua vida, né? Então, você está lá, deixa isso passar tranquilamente, tranquila. E se concentrar somente na sua respiração e aquietar a mente, deixar a sua mente mais calma, quieta. Isso ajuda a ter mais um controle mental, para que você possa, de fato, reprogramar, fazer essa reprogramação conscientemente, né? Que você já foi programado inconscientemente por outro. Agora, você vai fazer isso da mesma forma que você foi programado, que é... Com a repetição de informação, você vai agora reprogramar com a repetição de informações. E agora, nós vamos para o terceiro passo, né? Que é justamente fazer isso. Começar esse processo de reprogramação mental. Como você faz isso? Aqui, eu vou falar de duas coisas, sendo que a minha segunda é a favorita, né? Mas a primeira é a hipnose, né? A hipnose é alguém vai te colocar num estado de hipnótico e vai te orientar. Vai passar essas informações para o teu inconsciente, né? Vai falando, repetindo essas informações. É uma forma rápida de fazer isso, né? É a primeira da sua. Eu vou logo nesse estado de hipnótico e vai repetindo informações para a sua mente, informações que vão fortalecer o seu mindset, sua mentalidade, no sentido de alcançar o objetivo que você deseja alcançar. A minha segunda forma, que seria a outra sugestão, né? Foi a formada lá por Napoleon Hill, no livro Quem Pensa Enriquece. E também como afirmações positivas, que é muito conhecido hoje pelos livros de Luiz Rey, né? Mas o Napoleon Hill chamou lá de autossugestão. Que, na verdade, é a mesma coisa, né? Você vai revistir informações para você. Aquelas informações que você deseja, deseja, que façam parte de você. Que você deseja desenvolver características, por exemplo. Eu quero ser mais determinado, ter mais persistência, mais consistência nos meus projetos. Aí você vai repetir isso. Eu, a cada dia, estou me tornando uma pessoa mais persistente, mais consistente nos meus projetos. Estou me tornando alguém mais realizador. Todos os dias, de todas as formas, eu estou melhorando. Aí você vai repetindo isso. Ou seja, então você tem essa forma de meditação, onde alguém vai te colocando na história meditativa e vai te orientar. Vai falar diretamente para o teu inconsciente, para a tua mente subconsciente, essas informações que você precisa saber, que você precisa desenvolver para alcançar os objetivos. A outra forma é a minha preferida. E você mesmo pode fazer. Não precisa de ninguém participar para fazer isso. Você mesmo faz isso aqui. A sua mente vai colocando lá as suas informações. Digamos que eu tenho um paradigma sobre dinheiro. Ganhar dinheiro. A vida é dura. A vida é muito dura, né? A vida é essa batalha, essa luta, essa salida. Vamos levantar, vamos com o batente, vamos para a guerra. Vamos para a guerra. E você vai, de repente, você vai mudar isso. É como a afirmação que a pessoa está. A vida é leve, a vida é boa, a vida é bonita. A vida é maravilhosa, é gostoso de viver. Os desafios que a vida impõe são trampolins para o meu sucesso, né? E eu aproveito essas trampolins, essas oportunidades que a vida dá para fazer a mudança desejada na minha vida. Então você pode se reprogramar através dessas afirmações. Claro que esses exemplos que eu estou falando aqui são genéricos, né? Normalmente você não vai aproveitar esses meus exemplos para você. Mas quanto mais pessoal for, quanto mais personalizado for as suas afirmações, melhor para você. Qual é o seu objetivo? Ah, digamos que eu tenho um paradigma qualquer de que... Ah, eu sou baixinho. Eu não posso ter uma namorada alta ou sei lá, alguma coisa. Enfim, você mal sucedido em relacionamentos, né? Por causa da minha estatura. E só que você vê aí, se você olhar na rua, você vai ver que tem pessoas mais baixas que você é com pessoas mais altas. E também não necessariamente você precisa de uma pessoa mais alta. Não há necessidade, né? Enfim, você vai mudando isso, né? Eu também tenho... Você é baixinho, mas você tem outras qualidades. Você vai afirmar essas qualidades, essas qualidades pelas quais outras pessoas possam vir a valorizar você. Mas para isso, você mesmo se valoriza e você afirma isso. A auto-sugestão, colocar isso na sua mente inconsciente. Um, dois horários que você pode fazer isso seria... Um horário, logo que você acorda, que é pela manhã, logo que você acorda. Que é a sua mente subconsciente, que é a sua mente subconsciente mais receptiva, para receber essas informações. E logo você vai dormir. Porque você vai colocar lá, e enquanto você vai dormir, a sua mente inconsciente, ele vai continuar trabalhando. Ele vai armazenar essa memória, essas informações lá na sua mente subconsciente. Bom, esse é o nosso vídeo para hoje, tá? Espero que possa ser útil para você. Espero que você possa guardar essas informações. Se você não entendeu, volte o vídeo. Veja novamente o vídeo quantas vezes for necessário. Anote o que você tirar de proveitoso para você. E põe em prática o quanto antes na sua vida. E vê se isso faz diferença ou não. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai fazer diferença positiva na sua vida. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Se você gostou do vídeo, dá um gostei. Se você não está inscrito no canal, ainda se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fique na paz e até o próximo vídeo.